Sou Sidoval Moraes de Sousa, da Universidade Estadual da Paraíba. Trabalho em um programa de pós-gradua em desenvolvimento regional e sou diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba, editor universitário. Tenho trabalhado com a questão da água já há algum tempo, estudando desde a perspectiva das políticas públicas de água para o nordeste do Brasil, que é uma região semiárida e seca. O tema deste encontro, desta reunião, nos desafia sob duas perspectivas muito fortes. A primeira perspectiva é a da perspectiva de compreender e estudar a violência, não só no seu aspecto físico, na sua dimensão física, mas também na sua dimensão simbólica. A seca para nós é uma violência, a seca, não a seca física, a seca ilha, a seca, não sei como, quer dizer, como processo climático, mas a seca da ausência de políticas públicas, a seca da ausência de políticas governamentais que atendam as populações necessitadas e ajudem a se enfrentar a questão da escassez hídrica. Para nós isso é uma violência forte. Então nós temos, e também a seca, a violência simbólica que advém dos discursos políticos, das ausências de propostas para o enfrentamento dessas questões. Isso também nos incomoda e é muito, mas o Brasil nos preocupa e para nós é muito pertinente discutir. A outra dimensão é a dimensão das utopias. Não sou daqueles que acreditam que tudo acabou. Eu acho, entendo que desde a perspectiva da água, ou da falta d'água, desde a perspectiva da água, há muita esperança, ainda há muita esperança. E é possível enxergar a esperança. E acho que é possível construir um mundo mais justo, mais humano e mais solidário desde a partir do momento em que nós compreendamos duas coisas fundamentais. Primeiro que a água é um direito universal e todos têm... Não pode existir uma água de pobre e uma água de rico. Uma água de pobre e uma água de rico não pode. E nós temos isso. E a minha esperança é que a partir da nossa organização e da nossa luta nós possamos construir uma sociedade em que exista água. para todos, não para pobre, não para rico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é possível... Eu enxergo no horizonte, apesar de toda essa fragmentação, essa liquefação que passa aos valores, às crenças, às ideologias e tal, mas eu ainda enxergo que nesse embaranhado de coisa é que está o cerne e é que está o centro de tal eixo. É uma nova sociedade, uma sociedade sem dominados, sem dominadores. Quando você fala de que é uma sociedade mais humana, mais justa, está fazendo referência a algum projeto societal em específico? Sim. Eu sou comunista. Eu entendo que todos os projetos precisam de reforma, precisam de ajustes ao tempo. Nós precisamos reinventar. E eu sou um comunista cristão, desde a perspectiva da teologia da libertação. E isso me move tanto pela esperança, pela convicção de que é possível se fazer coisas diferentes, e desde a perspectiva marxista, que está posta a precisar de outros olhares, mas não está superada. Há um professor de Brasil, José Paulo Neto, que fala de superar o orden capitalista. Mas a pergunta é, como foi a articulação dos diferentes sectores sociais de Brasil para unificar um critério, uma unidade de acção, uma unidade política, uma unidade ideológica, em busca de essa emancipação, e essa constituição do ser genérico, e de outra realidade possível? Sim. Eu não acho que nós possamos unificar. Eu acho que as diferenças precisam ser preservadas. O que nós precisamos fazer é articular essas diferenças em torno de uma direção possível, de uma direção que se consensue no máximo no sentido de que essa direção seja uma sociedade sem explorados, uma sociedade sem exploradores. Não alimento a esperança de que nós venhamos a fazer a revolução, tomar o poder. As coisas não são por aí. Não vão por aí. Minha esperança é de que as diferenças possam, em determinado momento, se respeitarem. No momento em que as diferenças se respeitarem, é possível construir um projeto comum. Porque nesse momento que nós temos, nós temos muitas diferenças. pouco espaço de encontro e pouca tolerância. Então, o que nós precisamos é construir espaços de encontro, nos redimir tolerantemente para construir um projeto mantidas diferentes. Não precisamos ser iguais, nem pensar iguais.